Vamos receber aqui a Maíra Goulart, que já está aqui posicionada. Querida Maíra, saudade de você! Ah, me diz o seguinte, que prêmio foi esse que você ganhou? Conta para a gente. Tudo bom, querida? Oi, gente, bom dia. Hoje a pauta está interessante. Sobre esse prêmio, é um prêmio que a FAPERG deu para jovens mulheres cientistas que trabalham em universidades situadas no estado do Rio de Janeiro. Eu concorri com um projeto que eu espero que dê de frutos para todos nós, que é a criação de uma plataforma capaz de criar mapas que mostrem a distribuição geográfica dos votos, das emendas e dos gastos de campanha. Como é que se concentram e se dispersam os recursos políticos de modo geral? Traçando as redes entre aqueles que compartilham desses recursos, no caso das emendas, e os votos, para entender em que bairro. A gente quer ir até a granularidade dos bairros. Em que bairro tal vereador é votado, tal deputado é votado. Com isso, o segundo passo é oferecer na COP, o FRJ, cursos de desenho de cenário eleitoral. não só para quem trabalha com a política, mas também para jornalistas, para empresas que querem traçar cenários eleitorais a partir dessas ferramentas que usam inteligência artificial. Que fantástico isso que você fez. Você elaborou com uma equipe? Exato. A gente já está tocando esse projeto desde o ano passado, junto com a COP, que é um setor, uma escola de engenharias da UFRJ. E eu estou trabalhando com um professor chamado Rogério Espíndola, que é da área de sistema da computação. Isso no contexto da cidade do Rio de Janeiro, claro. Não. A ideia é ser nacional. Nacional. A gente tem um projeto piloto com o estado do Rio de Janeiro para detectar quais são as dificuldades dessa exibição dos gráficos e mapas por bairro. E superadas essas dificuldades no estado do Rio de Janeiro, a gente já vai ter um protótipo para que a plataforma seja nacional. Isso teria um impacto sobre o orçamento secreto. Estou enganado ou não? Quer dizer, isso... A ideia é que ele seja menos secreto. Menos secreto. É que a gente consiga perceber, por exemplo, o seguinte. Quando um deputado manda uma emenda para um município, para que vereador... Como é que isso impacta a distribuição de votos nesse município? Votos para a prefeitura, votos para a vereança, votos para deputado também. Mas para observar como esses recursos políticos irrigam os territórios e a correspondência disso com os votos. Ô, Maíra, será que a gente não vai conseguir reverter esse império do Congresso, dos parlamentares do Brasil? Porque, assim, uma análise comparativa demonstrou que nos Estados Unidos o Congresso manuseia 0,3%, acho que, do orçamento. Nos países da Europa parece que é mais ou menos isso também. E no Brasil está chegando a 20%. Nós não vamos combater isso? Você já está incorporando isso na nossa rotina? Bom, existem umas diferenças consideráveis em relação aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem só dois partidos com atuação parlamentar em nível nacional. Então, o presidente, em relação ao Congresso, ele é sempre mais forte. Porque ou ele tem a maioria no Congresso, ou ele não a tem por pouco. No caso do Brasil, os parlamentares sempre tiveram muito poder de barganho em face do presidente. Isso se dá ou pelo uso de recursos, como a gente tem hoje, ou por ameaças, jogos, intrigas e dinâmicas menos republicanas. Eu não estou defendendo o orçamento secreto, não. Eu estou dizendo que é um pouco hipócrita a gente fazer esse tipo de comparação que ignora o fato de que nós temos presidentes frágeis. Quanto mais frágeis serão, quanto menos houver uma congruência entre esses presidentes e o Congresso Nacional. Quanto menos força ele tiver em atuação parlamentar. Então, o que eu estou te falando é o seguinte. O caminho para resolver o problema das emendas está numa maior congruência entre os votos, para o legislativo e para o executivo. A cidadania tem que ser mais consciente na hora de votar para o seu legislativo. É, mas esse mundo, aspas, ideal, parece que a gente não vai chegar nunca. Eu não estou falando de mundo ideal. Eu estou falando o seguinte. Como é que todo mundo acha um absurdo as emendas parlamentares e continua votando em deputados fisiologistas que se movem pela obtenção de recursos e cargos? É isso que eu estou dizendo para você. Na história inteira do Brasil, sempre o parlamento é sempre de direita conservador. Não importa, inclusive nos estados e municípios, que é um fenômeno, né? É uma coisa que eu não sei por onde que a gente vai chegar. Não sei se é só consciência política, porque o sistema partidário político brasileiro, você sabe muito bem, ele força, digamos, esse princípio de coronelismo, das pessoas, do fundo partidário, hoje do fundo partidário, mas de tempos de outrora as contribuições privadas e tudo mais para as campanhas, se elege quem tem mais dinheiro, quem tem mais dinheiro na campanha. Eu não tenho sombra de dúvida que existem alguns mecanismos institucionais que reforçam essa dinâmica. E tem reforçado, porque a demanda da cidadania por reduzir a fragmentação partidária, e a gente cria cláusula de barreira, cria um fundo público de campanha, né? Isso tudo são medidas que são salutares, mas uma vez que a caixa preta dos partidos não é aberta, ou seja, não existe regulamentação para dizer como os partidos determinam as suas nominatas, como os partidos distribuem seus recursos. Isso faz com que os partidos acabem desviando um pouco a potência positiva dessa regulação, que seria reduzir a fragmentação, mas não transformando essa redução da fragmentação no fortalecimento daqueles que já têm poder, que é o que acontece hoje. Hoje não só você tem uma retroalimentação dos maiores partidos, os maiores partidos recebem mais fundo público de campanha, e eles, portanto, vão ter mais dinheiro para a campanha dos seus candidatos. Mas também acaba havendo uma retroalimentação dentro dos partidos, porque quem tem mandato acaba determinando a dinâmica partidária. Se antes a gente tinha diretório nacional, convenções partidárias, as próprias tendências, que a gente fala muito no PT, né? A tendência da Gleisi, a tendência do Walter Pumar, a gente fala muito das tendências, mas cada vez isso tem menos relevância, porque o que importa é quem tem mandato. E aí as disputas são entre os parlamentares... Aliás, você deve ter visto, não sei se a gente comentou, mas quando houve a cerimônia de refiliação da Mata Suplicy, o Lula reclamou horrores desse processo, que só quem tem mandato é que divide as atenções e as receitas ali do partido. Essa fala do Lula foi muito importante. Muito importante. Essa fala do Lula, eu acho importante a gente resgatar. Mostra a sintonia dele em relação à importância da eleição municipal, que se torna a eleição mais relevante para configurar o panorama de 2026, o panorama de 2026 vai ser dado agora, em 2024. Quem vai ter espaço para fazer campanha em 2026? E está na pauta dessa semana uma série de disputas em relação ao PT ter como exigência o Lula participar das campanhas, esses candidatos que vão ser beneficiados pela participação do Lula na campanha, a abrirem palanque em 2026. Não sei se vocês viram essa matéria. E aí alguns candidatos falam assim, ah, mas 2026 é daqui a muito tempo. Mas é interessante a perspicácia de Lula nesse sentido. Entender a importância da eleição municipal, entender a importância de fazer aliados que vão se eleger e não ficar levantando uma bandeira de que eles sejam todos petistas, mas sem deixar de lado, sem que esse pragmatismo faça com que ele deixe de lado a importância de você ter renovação. Por isso que eu achei tão perspicaz a fala dele. Porque assim, a gente tem que ganhar a eleição. O PT não é um partido que vai ficar segurando bandeira e fazendo posição e perdendo a eleição, abrindo espaço com o bolsonarismo. Mas isso não pode se implicar no sacrifício completo de novas lideranças. Não, aliás, o Lula é muito pragmático no bom sentido também para essa coisa de ganhar a eleição, tanto que foi o argumento que ele usou ali, que tinha gente dentro do PT que não queria a volta da Marta Suplicy. Ele disse isso nesse próprio discurso mesmo. Ele dizendo assim, mas queridos, a gente precisa ganhar a eleição, não é só ficar ali, digamos, fazendo o ponto. Maíra, para terminar, nós estamos no preâmbulo ainda do papo com a Maíra. Tudo isso aqui é só aperitivo, tá, gente? Eu queria saber de você, você, cientista política que pesquisa muito nessa questão do sistema brasileiro e tudo mais, você acha que nós vamos reduzir os partidos políticos, que essa última reforma colabora para isso? Nós estamos vendo federações, nós estamos vendo fusões. Você acha que a gente caminha para ter um sistema mais racional, vamos dizer assim? Nós já reduziu significativamente. o número de partidos com atuação no parlamento. Se você for olhar hoje, né, a lista de partidos com atuação no parlamento, ela já reduziu muito. Eu acho que, se eu não me engano, nove partidos já não tem mais atuação parlamentar, que é o que importa, né? A gente não critica a existência, em vários países, você tem na sociedade civil, muitos partidos atuando. A questão é que muitos partidos com atuação no parlamento nacional, isso gera problemas para o presidente, para o executivo eleito, porque ele vai ter que fazer coalizões muito amplas. e coalizões amplas demandam concessões amplas. Por isso que eu acho que essa crítica às emendas, ela tem que vir sempre nesse panorama de a política, ela precisa de consenso, ela precisa de apoio parlamentar. Um executivo não pode governar sem apoio parlamentar. Quais vão ser os mecanismos para estimular esses parlamentares a votar com o governo? A gente precisa pensar enquanto sociedade nisso. Maíra Goulart, aqui no Onze News. Olha, vou para o bate-papo, vou trazer comentários de vocês, aliás, deixa eu reforçar aqui o pedido para vocês darem um like nessa transmissão, o joinha, tá bom? Só clicar no botãozinho ali para se inscreverem no nosso canal e também para contribuir conosco com o nosso trabalho através aqui dos superchats, das políticas de membros que nós temos aqui no nosso coletivo. O Edson Antunes está dizendo o seguinte, Maíra, político compra votos no Brasil? Peraí que a Maíra já fala disso também, mais uma vez com a gente. Briga, compra, né? Não só no Brasil, né? Marilena Garcia colaborando conosco. O Rodrigo está dizendo aqui, parabéns, professora, bela iniciativa essa sua, boa sorte. Clodoaldo Antônio Dias, a verdade dói, irrita muitos, como a mídia que não tem compromisso com a verdade, Lula não disse nada demais, só verdades. Roque Vieira Júnior, o pragmatismo político do PT vai destruir o partido como representante das massas. Olha, tem gente que diz isso já há 20 anos, né? E o PT está aí, né? Talvez destrua alguns sonhos, né? Não sei, não sei se a palavra seria exatamente essa. E a Lígia Borba dizendo assim, Conde, você a interrompe demais. Eu interrompo a Maíra, eu interrompo todo mundo que vem aqui, eu interrompo. Eu tenho que interromper. Ah, eu vou ter interrompida, senão parece que eu estou dando aula sozinha, os alunos não estão... Eu acho ótimo quando tem interrupção, interrupção é diálogo. Você dá muita aula dela. Eu entendo o comentário dela que é sobre a dinâmica que existe no machismo estrutural de interromper mulheres para explicar o que elas falam, dizer em outras palavras o que nós falamos. Então, eu agradeço muito essa lembrança da Lígia, mas eu acho que, talvez por vício de profissão, eu adoro quando eu sou interrompida, porque significa que eu estou falando alguma coisa que está fazendo sentido para o meu interlocutor. Mas eu não faço isso com você, interromper você para explicar o que você está falando. Já? Olha só, Maira Goulart, deixa eu te perguntar, portanto, do nosso tema aqui central, que tem tomado conta desse noticiário vira-lata do Brasil, porque eu vou começar com a questão estrutural e técnica dos nossos veículos de comunicação que você conhece bem também. Você sabe que eu tento gostar da imprensa germânica. Eu tento, às vezes eu vejo assim, às vezes eu vejo, por exemplo, o Gabeira fazendo uma análise legal e tal, eu falo, puxa vida, até que eles não são tão ruins assim. Mas daí vem um evento desse e eles voltam a ser aquela aquela cena rastejante, racista, de todas as maneiras, e criticando a fala do Lula, que foi ignorada pela imprensa internacional, simplesmente porque todo mundo já sabe daquilo. Eu queria que você falasse como é que foi a sua, como é que você enquadrou a fala do presidente na Etiópia e a reação das elites brasileiras. Bem, eu vou começar com essa crítica à mídia tradicional, porque ontem aconteceu um episódio sobre isso. Eu estava andando na rua e aí o R7 me ligou para comentar essa pauta. Como vocês sabem, eu não gosto muito de falar de pauta internacional. Mas, como essa tem uma implicação grande, já está se demonstrando a implicação, já tem um pedido de impeachment, colhendo assinaturas, inclusive de membros da base aliada, isso eu acho bem interessante a gente ficar de olho e analisar, porque é bom para a gente ver quem da base aliada não está aliado, ainda está muito preso à linguagem do bolsonarismo, do extremismo de direita, mas me espantou porque eu fiz um comentário que eu salientava que esse, ao mencionar o holocausto, o Lula apertou um gatilho, um gatilho de polarização, um gatilho de radicalização do discurso, porque a palavra holocausto, a gente sabe que ela deflagra reações, deflagra todo um imaginário que de alguma maneira dá um protagonismo a Israel em virtude desse passado, então quando o Lula manipula isso e eu acho que o Lula não faz nada sem um pano de fundo estratégico, então essa coisa assim, foi uma fala impensada, eu não acredito nisso, eu acho que ele deliberadamente manipulou essa reação para agitar os humores internos, e aí isso que eu acho interessante a gente dialogar, porque está me parecendo que se por um lado o Lula está adotando uma postura de desativação da polarização pela melhoria da percepção econômica, por outro em alguns momentos ele aperta gatilhos polarizantes para manter as lealdades dentro do campo dele, para fazer sinalizações dentro do campo, e também é isso que eu acho interessante para ver onde estão as fronteiras, a gente sempre precisa saber onde estão as fronteiras, faz-se política, o PT é um partido pragmático, o Lula é uma liderança histórica pragmática, ou seja, vai fazer conciliação com todo mundo, vai governar, tentar governar com todo mundo de todos os espectros ideológicos, mas a gente precisa saber onde estão as fronteiras e quem é quem nessa fronteira, e uma coisa que a gente não pode esquecer é que a gente está num contexto de reação por parte de Jair Bolsonaro, que dia 25 é o evento que estamos todos que eu já comprando pipoca para assistir, eu já estou animada, já resisti essa data, vai ter uma manifestação bolsonarista, então a gente está num contexto em que essa polarização já está ativada, e essa manifestação do governo, do presidente Lula vem nesse contexto, então eu acho que a gente tem que olhar para isso com muita tranquilidade, nada vai acontecer com o Brasil, isso não significa absolutamente nada essa declaração do Lula, ela não tem um grande significado, e é como você colocou, tanto que a repercussão internacional foi nula, porque isso não significa nada, mas internamente ela mostra onde estão os jogadores. bom, eu não diria assim, que a repercussão é zero do ponto de vista político, porque o embaixador, o governo israelense convocou o embaixador brasileiro, e o embaixador brasileiro foi humilhado pelo chanceler israelense, o Israel Katz, que falou em hebraico, que é uma língua que o embaixador brasileiro desconhecia, desconhece, inclusive o embaixador brasileiro está voando para o Brasil agora porque ele foi chamado também pelo governo, pelo Lula, pelo Itamaraty, para consultas, quer dizer, houve esse estremecimento sobre isso, o que você pode dizer para a gente? O próprio, desculpa, só completando, o Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, chamou o embaixador israelense para uma conversa ontem no Rio de Janeiro, aí onde você está, onde vai ser a reunião do G20 daqui a pouco. Acredito que é só, são sinalizados, é uma dança, acho que isso aí não é um impacto real, porque a posição do governo brasileiro é sabida e a posição de Israel é sabida também, a posição de Israel em termos de radicalização do conflito junto aos palestinos, em termos de desrespeito aos civis palestinos, isso tudo já era sabido, não precisa o Lula explicar para a comunidade internacional que isso estava acontecendo. A posição do Lula como um líder de nações periféricas e de pessoas em situação de vulnerabilidade também é sabida, é daí que ele tira o soft power dele, é daí que ele tira o prestígio internacional dele. quando o mundo ficou feliz pelo retorno do Lula, o Lula é isso, é um símbolo dos subalternizados, gostemos ou não, muita gente não gosta e a meu ver é esse o gatilho interno da polarização, aqueles que se identificam com os vulnerabilizados de alguma maneira se identificam com o presidente Lula, por isso que ele tem imensa maioria na população até dois salários mínimos e aqueles que ou são de outras classes ou são de classes populares mas não se identificam com ela votam no candidato que se opõe à correlação de forças do presidente Lula, à simbologia do presidente Lula e quando isso vem para o cenário internacional isso aguça essas mesmas sensibilidades. Talvez o Bolsonaro seja o primeiro produto acabado vamos dizer assim do antilulismo e antipetismo porque o PSDB tinha identidade embora ele fosse perdendo a identidade ao longo dessa polarização com o PT ele tinha identidade o Bolsonaro não ele é a encarnação realmente do antipetismo você concorda com essa leitura? Eu concordo demais eu faço uma pesquisa que mostra isso em termos econômicos como que o voto antipetista em termos econômicos ele não difere muito até a chegada de Jair Bolsonaro o que que Bolsonaro aporta de novo? Ele aporta de novo uma capacidade que o antipetismo do PSDB não tinha que é conquistar franjas das classes populares que é o segmento de dois a cinco salários mínimos através do extremismo e do ódio através do extremismo e do ódio através de caixas de tradução como é o caso da igreja evangélica que traduz porque o PSDB falava numa linguagem em que essas na qual essas pessoas não transitam que é a linguagem macroeconômica ninguém quer saber negócio de neoliberalismo liberalismo isso não comunica isso é difícil pra caramba mas o corpo moral é fácil anticorrupção robô, não robô robô, não robô isso é fácil todo mundo entende e ah, vai proibir o aborto você não vai poder todos os seus filhos vão ser gays vão ser obrigados a ser gays na escola isso tudo é uma bola fácil comunica fácil aí você captura né essas classes populares essas franjas da classe popular mas o ponto nevrálgico é são franjas das classes populares que não se identificam com ela ou seja que olham pros pobres e acham nojo acham que são preguiçosos que se veem como diferentes então talvez o que falta pra nós na academia intelectualidade seja compreender um pouco a mente dessas pessoas eu penso muito sobre isso são pessoas que nós achamos que são pobres mas que elas de alguma maneira não se identificam como pobres uma irregular fala direita esqueci que você ia completar elas se identificam como classe média e aí talvez nesse ressentimento entre se identificar como sendo de classe média e não ser reconhecido como tal existe uma raiz né nesse ressentimento que conecta com o extremismo de direita olha deixa eu pegar um comentário aqui que também a minha curiosidade Marcos Cavuco Maíra você tem algum livro publicado você tem né capítulo só só capítulo nunca me dediquei muito a escrever livro inteiro vou contar até porque é um pouco postura pragmática de academia livro inteiro é conta menos no at do que artigo por quê porque o artigo você concorre na ampla concorrência pessoas julgam você recebe feedback livro eu não vou ter um feedback eu não vou ter entendeu essa coisa dos pareceres você não concorre na livro mas eu acho que a pergunta vem no sentido de que vendo você falar e vendo a sua né concepção de de política de país as pessoas querem ler um livro seu assim como eu gostaria publicados gratuitos na internet você bota ali no google acadêmico e lê mas eu vou resolver a concepção do livro só eu só expliquei porque que eu me dedico mais a escrever artigos primeiro que eles são gratuitos eles são disponibilizados livro a pessoa tem que pagar você o seu doutorado você poderia publicar seu doutorado por exemplo nunca publiquei é sobre chavismo não é sobre chavismo né sobre chavismo aliás o cachorro da o pug da Maíra Goulart que é uma lindeza né se chama Hugo Chaves né pra 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 vocês saberem e o outro pug né é o Brizolinha né aliás viu que até isso conectaram com Israel eu ouvi isso ou Venezuela eu ouvi uma crítica muito contundente de um intelectual que eu admiro dizendo assim ah mas o Lula não faz a mesma coisa não condenou é se eu não me engano foi a menção aquela Maria Corina que foi presa não presa não ela foi impedida de competir de candidatar gente até quando Maria Corina ela é uma golpista quanto mais financiada pelos Estados Unidos a oposição venezuelana é a mesma coisa do senhor russo que faleceu é não estamos falando de democratas ali né uma coisa é condenar o massacre de civis a outra sair em defesa de personalidades que não tem compromisso com o estado democrático de direito não estamos falando da mesma coisa estamos falando de um massacre de crianças por parte do estado xaelense é a imprensa mistura mistura tudo não informa nada aí todo mundo ninguém entende nada eles misturaram até o a morte do do Nalvani que é o opositor né o suposto opositor ao Putin que também é um vigarista racista exatamente isso que eu falei eles estavam dizendo assim ah mas o Lula não se manifestou sobre a morte do opositor russo é claro isso aí são questões internas políticas muito particulares de cada estado e o outro lado não é um lado vulnerável não são civis desprovidos de qualquer mecanismo de defesa são lideranças políticas controversas é diferente de sair com defesa de criança que está sendo massacrada dentro da escola está falando escola em Gaza nem não sobrou nenhuma escola em Gaza eles destruíram tudo aliás estou lembrando agora que eu já tive um pesadelo com isso de tanto ter martelado essas questões nesses últimos dias aqui porque assim Gaza está completamente destruído eu não sei se tem alguns edifícios eu sonhei que estava sendo bombardeado olha que loucura porque assim você imagina como é que é o desespero dessas pessoas Rafá que é aquela região aquela espécie de campo de refugiados dentro de Gaza tem um milhão de pessoas morando em barracas ali precariamente você tem um exército truculento violento assassino que invade hospitais para sequestrar e matar as pessoas meu Deus quer dizer eu não sei como é que as pessoas eu acho assim ontem os Estados Unidos não sei se você viu eu não quero puxar para a pauta internacional inclusive eu quero falar de uma questão nacional com você na sequência mas os Estados Unidos emitiram sinalizaram sinalizaram não foi uma coisa mais concreta que vão pedir o cessar fogo ali vão usar inclusive o termo cessar fogo numa resolução da ONU para evitar que o Netanyahu entre em Rafá eu escutei ontem um especialista dizendo assim esquece Netanyahu não vai entrar em Rafá mais ele perdeu completamente o rebolado inclusive em função da reação desproporcional que eles também tiveram com a fala do presidente Lula que foi uma coisa importante é bom que isso deixou um resultado positivo né pois é não vai Rafá se ele fizer isso realmente agora ele é descontrolado o Netanyahu ele está tentando sobreviver é uma situação complexa a gente vai conversar sobre essa cena internacional com o João Alborim que daqui a pouco está chegando aqui é a praia do João querido que está aqui curtindo muito papo com você viu Maíra ele está aqui no chat privado comentando não Maíra está certíssima e tal está super legal você gosta muito de pesquisa claro você ama pesquisa é as últimas que eu tive acesso diziam por exemplo da 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 recusa da população brasileira mas justamente a pesquisa Quest não se pode dizer população brasileira porque eles pesquisam digitalmente né mas o Bolsonaro perdendo muita adesão dentro do espectro digital né 42% entenderam que ele estava sendo perseguido 58% que a Polícia Federal estava correta quer dizer no âmbito de uma direita que povoa o nosso nosso ecossistema digital é uma evolução eu queria que você falasse um pouco desses dados dispersos que foram sendo colocados aí popularidade do Lula economia tudo mais eu sei que você tem tudo na cabeça aí fala um pouquinho para a gente sobre isso é saiu uma Atlas né semana passada eu não estou com os dados aqui se eu soubesse eu teria aberto o Atlas vem com resultado aquela pesquisa Atlas que é tida como a mais fidedigna foi que mais chegou perto dos resultados ela tem um resultado positivo para o governo um aumento da popularidade um aumento da avaliação pessoal do presidente mas também do governo me chamou muita atenção a percepção de que vai melhorar né então quando perguntado sobre economia uma imensa maioria eu não estou com os números aqui isso já está me irritando muito mas uma imensa maioria disse que a situação econômica do país vai melhorar mas também a sua situação de sua família vai melhorar esse é um dado importante as pessoas estão confiantes sobre o bolsonarismo hoje saiu uma matéria no Globo também não estou com ela aberta aqui mas dizendo que o Sérgio Moro perde sei lá 100 seguidores por dia então a gente está vendo o Moro desculpa deixa eu te falar o Moro perde 100 seguidores por hora por hora por hora a gente vê um o impacto talvez desses grandes escândalos ele não se dá no núcleo do bolsonarismo que são militares agentes de segurança pública e privada esse núcleo ele dificilmente se alimenta por informações da mídia tradicional ele já se alimenta por fake news ele comprou o argumento da teoria da conspiração então esse segmento dificilmente vai ser acessado só por uma traição por uma percepção de traição do líder mas as franjas do bolsonarismo por que o exemplo do Sérgio Moro me veio à mente porque o Sérgio Moro é representante de um tipo de franja do bolsonarismo que é o lavajatismo é um segmento mais elitizado que de alguma maneira se descola dessa base de apoio de Bolsonaro mas eu não me engano sobre isso se descola mas se só houver ele como opção na urna num segundo turno votará em Jair Bolsonaro porque a questão é antipetismo né mas a gente observa que numa pluralidade de opções ou seja ainda não condicionados pelo binarismo esquerda direita você percebe que franjas se descolam do bolsonarismo pelo acúmulo de escândalos escândalos não só de que políticos de natureza política como é o caso do golpe da sua tentativa de golpe mas escândalos de natureza pessoal econômica roubar joia roubar de maneira geral rachadinha então eu acho que de alguma forma isso vai pegando essas franjas de pessoas que votaram em Jair Bolsonaro mas ainda se mantém capazes de receber informação de outros de outros veículos não só naqueles reprodutores de fake news aqueles os tios e tias do zap eles também tem condições de acessar outros outros meios né Maíra Goulart muito bom conversar com você sempre tava com saudade semana que semana passada você não veio aqui porque foi carnaval você tava pulando carnaval com os seus punks né não eu sei que não carnavalesca gente minha culpa minha não sou eu sei que intelectual no Rio de Janeiro tem que gostar de carnaval e de futebol mas eu vou ficar devendo os dois tchau 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 tchau